O que é que você tá de bike? Quer ver? Sobe aqui. Ah, porco. Mentira, sobe aqui. Pronto. Merda. Sobe aqui. Porra! O que tá acontecendo com você? Errou a troncha. Errou a troncha. Pega a bike, pega a bike. Tá normal. Errou. 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 Porco. 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 Errou. Quer ver? Monta aqui, namora. Eu sabia que você foi isso. Não, sai. Deu um pulinho. Porco. 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 Deu um pulinho. Deu um pulinho. Deu um pulinho. Deu um pulinho. Eita. Viado, eu vou morrer. Nós dois mesmo. Caramba! Tá tomando. Me pera essa moto também. Eu tava de viada pra você. Zeus. Que pena. Cheguei. Cheguei, Zeus. Vem aqui, quer comprar umas trocas? Não, peraí, tô chegando Eu quero o cristal azul, você tem? Tenho, eu sou azul Peraí que eu tô chegando Deixa eu pegar o meu dinheiro aqui no banco aqui da esquina Cadê você? Peraí Pedrão Pega o dinheiro aí Pega o dinheiro, pega o dinheiro Pegou? Pega o dinheiro Os caras fazem tráfico Cadê a troca? Vem aqui, cuidado que tem câmera Aqui tem câmera Eu fico numa parede, se eu fico aí outra Cadê? Peraí que eu tô perdendo É a parede Vai, quer comprar umas trocas Eu quero Pega a troca Ah, vai, vai, vai Ah, vou todo no cu Isso é um arregão Não acho que você me acha Não sei o que você me acha Não sei o que você me acha Merda Não sei o que você me acha Gato 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 Aqui o laranja, laranja, laranja Laranja Pedeu Pedro Não Ele Fica tranquilo Não puxa aqui Seus, olha pro lado Trouxa Pedro, vai em terceira pessoa Não, olha pro lado Eu tô vendo, trouxão Tem terceira Olha pro lado Eu tenho suspeitos aqui na frente Deixa que eu pego Pedro Pedro Olha pro lado Pedro, olha pro lado Eu nem puxo uma gatilha, trouxa Também não Clica no suspeito Pedro, clica no suspeito Não se pegava Não se pegava Não se pegava Su Piranha É o outro cara Porco É o outro cara É o outro cara Ah tá, é o outro Desculpa, amigliado Pedro, Pedro Tem dois falsificantes de droga Falsificante de droga Escrever Paraguai na droga com canetinha Marca texto Achei um carro pra gente Vamos nesse carro aqui Ele é mais maior de verdade Raba mais drogas Bora Viado Só por segurança Só por segurança Tá bom Mas você dirige Só pra confiar No seu O cara de armário é um terrorista O cara de armário é um terrorista O cara de armário é um terrorista Tá bom O policial é um absurdo Ele também era terrorista Tá vizinho Eu tava chegando Motorista Motorista Deve a gente pra Paz puta Motorista Deve a gente pra Paz puta Não é pra gente Paz puta Tipo, não é pra gente Paz puta É, é Paz puta Paz puta Eu lembro que a animosina Não pode atirar o caralho Chamar pessoal Pidão Quebrou Pidão Paz puta Paz puta Você quebrou os Glace Aqui do negócio Paz puta 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 Você quer ir na frente comigo, baby? Não tem dinheiro. Segura a sua taga pra mim. Ok, baby. Quando você está pronto. Obrigado, vai. Vamos largar. Você furtou a gata de mim. Vai se fuder. É minha. É minha, mano. Essa gata é minha. Vamos bulinar ela. Vamos bulinar ela. Vamos. Gang Bang. Gang Bang. Gang Bang. Gang Bang. Olha o pano. Olha os panos. Olha ela xingando. Vamos matar ela. Vamos pegar a arma. Nossa, que b****. O segurança é morto aí. Ah, não consigo pegar a arma, velho. O cara bloqueia as duas aqui, velho. Nossa, ele está empurrando você. Nossa, ele não consegue. Ah velho. Eu não deixo entrar, que vagabundo. Como você foi parar aí, velho. Entrei. Ah, consegui entrar. Cadê a zona aqui ó. Ah, eu estou dando tira em mim. Tá aí, você não pula esse botão, não. Segurança, você não tem segurança. Eu não ia te matar Segurança apontando arma pro outro Segurança apontando Não, segurança não O limouselo A gente tem que usar arma de ouro né Por favor Aquela primeira pistola Olha como segurança Tá aqui velho Eu batei Olha aqui Eita da segurança Não amigo, você tá bem Você tá fazendo mal Ele tá derrubando Vamos buscar o quarto Power Ranger Você não pode tirar Não pode tirar Imbecil Desculpa aí policial Eu tava com as putas só policial Você não ouviu que não pode tirar imbecil? Não pode tirar não Não pode tirar Tempo Uma Sim, eu prego Prego, faz o seguinte Nossa Segura Eu tô vendo Eu tô vendo Caralho Não Dá pra me ver até um... Até... Ah não, não dá Esquerda Olha o Lambert Olha pra esquerda aqui Muito bem Eu tô vendo a minha... Eu tô vendo a minha filha Eu tô vendo a minha filha Classe pra mim Classe pra mim Classe pra mim esse gesto Tem que abrir um minuto De nada De nada Cobra A cara inteira O braço dele Que isso é mano Que isso é mano Eu cheiro É cara Eu não ando como era Como era Como é isso? Ô motorista No bosta Primeira classe da xuxa Só pode ser né Ai que que dá de frente comigo? Como eu disse Ele é basicamente o Minus yours Quero ver alguém contar uma piada boa Quero ver alguém contar uma piada ruim agora Peraí, deixa eu melhorar isso aqui. Põe no microfone. Põe no microfone. Põe no microfone. Cacetes, por favor. Perfeito, mano. Vou colocar no bico, mano. Posta. Tá ligado esse negócio aqui? Tá. Sumiu? Mágica. Pô, aquelas músicas você baixou uma por uma, mano. Você pegou com o pé aqui e tal. Já vinha com todas as músicas instaladas agora em cima. Não, peguei uma por uma. Caralho. Só vem aqui, só vem aqui, só vem aqui, ó. Não faço nada mais que eu faço aqui. Sai do mal, parceiro. Sai do mal, parceiro. Sai do mal, parceiro. O cara já não tá mais aqui. O cara já não tá mais aqui. Ei, eles não vão estar esperando aquela. Oi? Você passou um vídeo pro celular? Ah, não. Tô tentando, mas... É foda. Não tô com a... Não tô aqui, cara. Não tô com a... Eu tô com a... A... Não, não. ... Pega Sniper, dá o zoom ali ó. Tá vendo uns coqueiros ali na frente? Tá vendo? Certeza? Sup, homie? Job done! Sabia que você fez uma... Oi? Sabia... Sabia que você fez uma... Mas eu... Eu acho que não... Pedro, certo mano. Se o filho do Heisenberg morrer, eu vou te batendo. Não morre. Sai da bebaí, por favor. Eu não morri. Você sempre morre. Numa batida de carro. Você não quer morrer pro meu flare. Filha da puta. É a terceira vez. Tchau, tchau.